Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar eu quero falar de mudanças que a Epic Games aplicou ontem nas armas de cromo Elas foram bufadas de uma maneira bem legal na minha opinião Olhem só o que o Anzitz falou aqui O requisito de dano para aumentar o nível de raridade do rifle de rajado de cromo E também da espingarda foi reduzido Em comum é para raro, foi de 200 de dano agora para 100 de dano somente É para o par de raridade que é pouquíssimo dano, tá ligado? Então se você achar uma em comum para virar raro é muito fácil Raro para épico, 400 para 200 Épico para lendário, 800 para 400 E lendário para mítico, 1600 para 1200 Então basicamente foi tudo cortado pela metade Somente o lendário para o mítico que não foi pela metade Mas diminuiu na 400 de dano que é muita coisa Então supondo que você encontre um rifle ou uma espingarda Da raridade em comum, que seria a pior de todas Para upar até lendário agora você só precisa causar 700 de dano O que não é muita coisa, porque você pode causar nos animais Pode causar na mensageira também Que é uma chefe que tem bastante vida Então ficou muito mais fácil agora de upar essas armas Inclusive elas também foram bufadas no spawn rate Olhem só, além disso, mais alguns ajustes foram aplicados nas duas armas Aumentada ainda mais a disponibilidade no saque de chão E versões incomuns, raras, épicas e lendárias Agora podem ser encontradas em todos os baús Então agora não é só em baú cromado que você encontra elas Então a Epic Games realmente fazendo com que a gente encontre elas com muito mais facilidade Bufou bem ali a questão do dano Realmente está muito melhor agora de utilizar E bom, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês É sobre o possível lançamento da skin do Miles Morales Ah, de novo, vagabos, falando sobre isso Até hoje a skin não chegou De novo estou falando sobre isso Mas agora faz muito mais sentido Porque finalmente chegou a Gwen Que também já havia sido especulada há um bom tempo E é uma skin do passe de batalha De categoria 100 inclusive Então é uma skin de certa forma importante e tudo mais E manos, com certeza vai chegar a personagem com relação ao Homem-Aran nessa temporada Já que a Gwen faz parte do passe Por exemplo, quando o Homem-Aran original foi lançado na primeira temporada desse capítulo O Duende Verde chegou Depois de um tempo chegou também mais personagens Então realmente faz muito sentido que nessa temporada o Miles Morales finalmente vai estar sendo lançado E geralmente as skins de categoria 100 A Epic Games faz o seguinte Eles esperam a galera chegar mais perto do nível 100 Para lançar uma skin que tem relação com ela Por exemplo, o Duende Verde, como eu disse Ele não foi lançado no início do capítulo 3 Demorou um, dois meses, se eu não me engano Para ele estar chegando Então eu acho que o Miles pode ser lançado daqui a um mês, por exemplo Porque aí sim, muita gente já vai estar chegando no nível 100 Eu sei, muitos de vocês já chegaram no nível 100 Mas a maioria ainda não, tá ligado? A maior parte da comunidade demora um tempo para pegar nível 100 Demora um, dois meses Às vezes um pouco mais, tipo eu Mas enfim, a Epic Games gosta de fazer essa média E geralmente lançar as skins que tem relação com esse personagem do passe Nesse meio tempo, tá ligado? É uma lógica que a Epic Games vem aplicando desde o início do jogo basicamente Tipo, colocar uma skin na loja que tem relação com uma skin no passe Geralmente quando a galera está liberando ali na conta e tudo mais Então fique esperto, né? Finalmente o Miles Morales pode estar chegando aqui na temporada 4 Comenta se você está empolgado com o lançamento dela E como a skin não é uma recompensa dos quadrinhos Não vai ser uma skin do clube, né? Acredito eu Porque é uma skin que muita gente vai gostar e vai acabar comprando Provavelmente vai ser uma skin de loja normal, tá? Então fique ligado Acho que vai estar sendo vendido para o V-Bucks aí normalmente E o assunto que eu quero discutir com vocês é sobre os níveis da temporada Eu já tinha mostrado para vocês alguns dias atrás É um jogador que pegou nível 1000, né? Por conta daquele bug ridículo lá Que a galera opou muito em pouco tempo, né? Que a Epic Games, claro, já tinha corrigido Mas enfim, no site fortnite.gg Tem aqui menos as 10 contas de maior nível na temporada 4 Mas calma, tá? Tem muito mais contas, né? Tem muito mais gente acima do nível 500 Acima do nível 1000, se não me engano Não tem só esse player aí também A galera realmente opou muito rápido Mas aqui só mostra os jogadores que fizeram login nesse site, tá ligado? Claro que a maior parte da galera não fez login no site Então acaba não mostrando Mas a gente pode ver que a galera tá opando muito rápido E muito rápido mesmo Acho que eu nunca vi uma temporada com o pessoal alcançando Níveis tão absurdos assim em semanas, tá ligado? Sempre tem aquela galera, né? Que fica lá no modo criativo o dia inteiro Pegando XP, né? Inclusive é uma parada que muita gente tá fazendo aqui no início da temporada Que realmente dá muito XP ao modo criativo Só que a gente sabe que nessa temporada foi um pouco diferente Por conta de muitos bugs E muitos bugs mesmo, tá? Teve aquele bug, né? Que eu tinha falado agora há pouco, né? Que foi o mais ridículo de todos Que boa parte dessa galera que tá aqui Fez aquele bug, né? Não tem como pegar nível 400 ali Só jogando no modo criativo Inclusive acho que nessas primeiras semanas de temporada Acho que não ia ter alcançado esse nível aí Mas enfim, né? Só queria mostrar pra vocês que Eu acho que essa é a temporada mais ridícula em questão de nível, né? Que o pessoal opou mais rápido Aí por conta daquele bug Se eu não me engano teve outros bugs também Que já aconteceram no início da temporada Que o Epic Games acabou corrigindo Claro, né? Que agora o pessoal tá mais ali no modo criativo e tudo, né? Mas enfim, né? Comenta aí qual nível você tá Se você acha que tá adiantado, tá atrasado Eu tô tranquilo, tá ligado? Eu não sei porque a galera opa tanto assim Acho que é mais aquela parada do pessoal Passa do nível 200 e eu já não vejo motivo, tá ligado? Pra galera ficar ali nível 400, 500 Acho que vira mais um vício do pessoal, né? Porque esse pessoal aí que tá acima do nível 400, 500 Tipo, eles meio que nem jogam o jogo normal Eles ficam pando ali o dia inteiro, tá ligado? Não sei pra que, sinceramente, né? Enfim, cada um faz o que quer Mas eu queria compartilhar aqui com vocês Que essa temporada realmente os níveis Tá um negócio absurdo E agora há pouco, rapaziada A Epic Games deu um aviso no Twitter A respeito de um bug, né? De login que tava acontecendo pelo jeito Em todas as plataformas Os servidores não estão na melhor forma, né? Como aí já aconteceu várias vezes Enfim, a Epic comentou, né? Que devido a problemas de login Estendemos o período disponível Para jogar os seguintes torneios No servidor do Brasil Campeonato dos competidores Campeonato desafiante Campeonato de elite E Campeonato rápido de construção zero Tá? Então, por conta desse problema Teve mudança nesses torneios, tá? E até o momento, né? O bug de problema de login Não foi solucionado Então, se você ainda tá sofrendo com isso, né? Saiba que é um problema no geral, né? Espero que a Epic Games resolva aí O mais rápido possível E, manos, pra finalizar aqui Eu quero mostrar pra vocês, né? Duas skins que vão ser lançadas No evento de Halloween, né? Que já é confirmado No caso, né? Uma delas é essa skin aí De mão, né? Com um olho ali no meio da mão Que é o rosto do personagem, tá ligado? Pra ser sincero É uma skin meio perturbadora Na minha opinião Que, pra quem não tá ligado Essas duas skins venceram, né? Um concurso que a Epic Games fez Em maio, se não me engano Desse ano, né? Pro pessoal, né? Fazer desenhos aí, né? Fazer concepts De skins pro Halloween Duas skins venceram Essa aqui, né? Como dá pra ver Tem a picareta também E a outra Essa skin aqui feminina, né? Com três olhos Achei muito bizarra a parte do olho Mas, no geral, é uma skin que tá muito bem feita Também, na minha opinião, né? Tem a picareta ali Que é a foice, né? Então, são duas skins Que vão ter foice Eu não sei se a Epic Games Vai acabar mudando isso, né? Mas, enfim, né? As skins vão estar sendo lançadas Já no mês que vem, né? Afinal, o Halloween já tá muito perto Já era aqui exatamente um mês Então, se você curte essa época Curte skins com essa temática Já vai preparando os e-bugs Aí na sua conta Mas, então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí, né? O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui E, claro, né? Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque me ajuda muito também E mande aí pros seus amigos Pra ficar ligado Que nessa temporada Muito possivelmente Vai ser lançado o Miles Morales Né? Vão ver, né? Quando que vai chegar Porque tem que chegar, tá ligado? O final aguenta no passo Então, acho que dessa temporada Não passa aí o lançamento do Miles Então, é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau